E aqui quem falou, Benjamin Gamer e hoje nós estamos aqui pra um vídeo de Friday Night Funk Ah já começou E eu não sei se eu vou me ferrar ou não Pra meu amigo na link at one, 10 minutos E cada minuto vai ser O que tem? E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL